Cristão de esquerda. Leonardo Gonçalves, o cantor que se declara cristão de esquerda, esteve em um evento organizado pela esquerda, mais precisamente organizado pelo Caetano Veloso. Gente, o que está acontecendo com os crentes? Por sinal, este é o título deste meu vídeo aqui, assista. Pessoal, como que pode alguém se declarar cristão e ao mesmo tempo de esquerda? Nosso vídeo de hoje é sobre isso. Então, pega aí a sua mão direita, dá um like, comente, se inscreva. Bora para o nosso vídeo de hoje. O Leonardo Gonçalves esteve neste evento chamado Ato Pela Terra. E ele chegou a discursar lá. E o discurso dele pode ser resumido assim. Ele começou da seguinte maneira. Boa tarde, todas e todos. E terminou com, devemos acabar com a exploração do homem pela terra e com a exploração do homem pelo homem. Ou seja, o cantor foi extremamente fiel à sua verdadeira religião, à esquerda. Primeiro, ele se preocupou, sabe, em respeitar o idioma da sua seita. Boa tarde a todas e todos. Olha, não precisa falar todas e todos. Falou todos, já falou para todo mundo. Mas é a linguagem neutra, né? A famosa linguagem neutra da esquerda. Depois, ele concluiu com o famoso, famigerado discurso da exploração. Ser de esquerda e não falar de exploração é como... É como não ser de esquerda. Afinal, exploração é o dogma maior de sua religião e de ser o profeta, de ser o falso profeta, Karl Marx. É marxismo puro. Reciclado, com certeza, mas é. Marxismo é comunismo. O nome do protesto era Ato pela Terra, que é uma manifestação contra a PL 2159, que flexibiliza o licenciamento ambiental, e contra também a PL 6299, que amplia o uso de agrotóxicos. À esquerda do Leblon, ela chamou essas PLs de pacote de destruição. No seu discurso, Leonardo Gonçalves disse que é contra invadir a Amazônia. Falou que a pauta ambiental é uma pauta cristã, e citou até versículos bíblicos para defender todas as suas meia-verdades. O que não é nenhuma novidade, já que até o próprio capeta já fez isso. Ao tentar induzir Jesus ao pecado, ele citou a Bíblia. É, o diabo vem como anjo de luz, e até com vozes angelicais para tentar enganar o povo de Deus. Então, vamos analisar essa papagaiada. O Leonardo está num protesto da esquerda. Lá, tem galera que defende o assassinato de bebês no ventre. Lá, tem uma galerinha que defende invasão de terra, o pessoal do MST. Espera aí, Leonardo. Não faz sentido estar ao lado de um cara que invade terras alheias e ficar chateado com a invasão da Amazônia. Não faz muito sentido também, Leonardo, dizer lutar pela terra, pelo meio ambiente, ao lado de assassinos de crianças. Esse povo que chora por conta de uma árvore, por conta de um ovo de tartaruga que foi quebrado, enquanto comemora um bebê que foi triturado ainda no ventre. Leonardo Gonçalves disse mais, os índios são os melhores para proteger o ambiente. Isso de acordo com a Bíblia. Aí ele disse isso no discurso. Que Bíblia, meu filho? Ô filho, se os portugueses não tivessem vindo para cá e ensinado melhores técnicas de agricultura, talvez estaríamos até hoje praticando a coivara por todos os lados. Se você não sabe, coivara é uma técnica de preparo da terra para o plantio. Ela consiste em cortar e queimar a vegetação de um terreno para limpá-lo e adubá-lo com as cinzas. O que muitos concordam que não é o melhor para a terra. Ou seja, os índios não viviam em harmonia com a natureza. Pelo contrário, eles destruíam o que tinham e depois precisavam mudar de lugar para destruir outros solos. Além disso, também não viviam em harmonia uns com os outros, não. Ninguém matou mais índio do que os próprios índios. Índios, ou seja, índio é gente como nós, é pecador como qualquer um de nós. Pecador tanto quanto os portugueses. E eu vou dar apenas um exemplo disso. Você sabe de onde provém a palavra mingau? Ela tem origem em tupinambá. Os tupinambás costumavam matar os seus inimigos, índios, e arrancar as suas vísceras e fazer um mingau. Eita! Agora, toda vez que você for comer um mingauzinho ou fazer para o seu filho, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar desse vídeo. Então, Leonardo Gonçalves, você que se declara cristão, deveria acreditar no pecado original, na depravação total do ser humano, que declara que todos os homens são completamente malignos, propensos ao mal, inclusive portugueses, inclusive índios. Mas sabe qual é a origem desse papim da esquerda, sabe, de defender o meio ambiente? É o seguinte. Durante a Guerra Fria, americanos e soviéticos disputavam sobre qual modelo econômico seria o mais produtivo. O modelo capitalista dos americanos ou o modelo socialista dos soviéticos. Com a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética, o mundo inteiro viu o que de fato acontecia por trás das cortinas de ferro. Pobreza absurda. Cem milhões de mortos foram contabilizados no mundo. Quer dizer, alguns estimam em muito mais do que isso, né? E a maioria dessas pessoas morreram de fome. Um dos acontecimentos que mais explicam e exemplificam a tragédia do modelo socialista foi Holodomor, que literalmente significa deixar morrer de fome. O Holodomor tem a ver com Stalin. Ao assumir o poder em 1928, uma de suas medidas adotadas foi controlar a produção de cereais dos países da União Soviética por meio de requisição compulsória. Requisição compulsória é o femiso para roubo. Sim, ele roubou tudo que o povo produzia. Depois, Stalin coletivizou de maneira forçada as propriedades agrícolas. Coletivizou de maneira forçada. Ou seja, ele entrou nos campos e disse, agora é tudo nosso, é tudo do Estado. Resultado disso? Milhões de mortes. Mas tudo isso ficou escondido por décadas, até que um dia se viu que, de fato, o socialismo não funciona, ele produz apenas uma coisa de maneira igual para todo mundo. Miséria. E aí ficou provado, o socialismo não funciona, ele mata. Pois bem, não podendo produzir como os capitalistas, eles então mudaram de estratégia e começaram justamente a culpar os capitalistas por produzirem demais. Ah, vocês produzem demais, por isso poluem o meio ambiente. E aí surge o termo melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Ou seja, diz defender o meio ambiente da boca para fora, mas na verdade defende o socialismo. Apenas se utiliza do recurso, da estratégia de falar que defende o meio ambiente para defender as suas pautas. Gente, e aí tem uma coisa muito interessante. Pois a esquerda, paz e amor, diz estar preocupada com a exploração da terra, preocupada com a exploração do meio ambiente. Gente, mas gente, nos países socialistas aconteceram os maiores abusos contra a natureza. E eu vou explicar como. As economias socialistas, elas eram muito ineficientes, sempre serão. E para compensar a incompetência do planejamento central, os comunistas faziam vista grossa para os danos ambientais que eles produziam. Vários desastres aconteceram nos países socialistas. Alguns dos mais famosos são a destruição do Mar de Aral, Chernobyl e mais um monte. Agora, por que em economias socialistas a destruição do meio ambiente é muito maior? Eu explico. Na economia capitalista, fazendas e fábricas são propriedades de pessoas, de indivíduos, de empresas. E se elas causam dano ao meio ambiente, os seus proprietários podem ser responsabilizados nos tribunais. Já nas economias socialistas, a terra, o ar, tudo pertence ao Estado. Até você, até a sua alma pertence ao Estado. Nem os seus filhos, não é? Não é isso que eles dizem? Que os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem a eles? Eles pertencem ao Estado. Está vendo? Na economia socialista, no mundo socialista, tudo, até a nossa alma é deles, eles acreditam. Ou seja, se tudo é deles, acontece o seguinte. Quando as empresas poluem o ambiente, o Estado vigia as empresas. Mas e quando é o Estado, dono de tudo, que polui o meio ambiente? Aí, quem vigia, o vigia. Por isso, só tem duas maneiras de ser cristão e, ao mesmo tempo, afirmar ser de esquerda. Primeira maneira, não leia a sua Bíblia. Aí você vai dizer, sou cristão e de esquerda. Segunda maneira, leia a Bíblia e não entenda nada. Aí você vai dizer, sou cristão e sou de esquerda. E, gente, a minha série, a minha série mais assistida aqui no meu canal é Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Pelo amor de Deus, assista. E assista com seus filhos. Inclusive, este vídeo que você está vendo aqui, passe para os seus filhos, peça para que eles marquem. Aqui você tem um monte de ensino.